Oi pessoal, tudo bem? Hoje a professora Mônica vai fazer uma atividade muito legal que vai ajudar as crianças no desfraude. O objetivo dessa atividade é estimular a retirada da fralda, evitar um trauma nessa fase, tornar o desfraude um momento lúdico e prazeroso. E não esqueça, se for sair de casa, usem a máscara. Um grande beijo! Olá, famílias! Vamos dar início a mais uma atividade. Vocês reconhecem esse lugar aqui? Errei de lugar, porque estou no banheiro. Banheiro é lugar de atividade pra criança? Acredito que não. Vou pensar em álcool, espera aí. Nem peito e álcool. Tem muitas crianças que ainda estão usando falda e precisam começar o desfalde. Estamos na época de calor, nada melhor do que mamãe e papai começar o desfalde das crianças. Você vai apresentar o espaço para a criança, o espaço sanitário, a pia. Esse lugar, a gente vai passar a conhecer e você vai incentivar a criança no sal do espaço sanitário. Vai pedir pra que ela sente, você pode sentar antes, mostrar que não tem perigo nenhum a sentar ali, apertar a descarga, lavar a mãozinha. Mas pra que tudo isso ocorra de uma forma legal para as crianças, podemos fazer um facinho sanitário, onde a criança vai pôr o bonequinho, ensinar o boneco a ir ao banheiro, ao mesmo tempo que você, mamãe, vai convidar a criança para ir no banheiro também. É brincar e aprender ao mesmo tempo. Vamos lá? Olha só, esse aqui é o nosso banheiro que eu fiz como modelo. Aqui é o espaço sanitário que eu falei que eu fiz com carrafa, onde a criança vai poder colocar o seu bonequinho, o seu bichinho de pelúcia, o que que ela quiser colocar. Nesse momento, a criança vai abrir o espaço sanitário e colocar o seu bonequinho. E aí, mamãe, você tem que estar à espera. Lá que ele colocar o bonequinho para ir ao banheiro, você pode convidar ele a ir ao banheiro também. Nesse momento do desfalto, você vai deixando a criança de meia hora, vai deixando meia hora desfalto e cada dia você vai aumentando um pouquinho, tá bom? Então, vamos fazer a atividade? Vamos lá conhecer como que faz. Vamos estar continuando a nossa atividade de todos os faldos. E vamos ver o material que vamos utilizar. Para ser a bifadinha, o espaço sanitário, nós vamos precisar ou de um copo de Rokult, ou uma garrafinha que tenha esse formatinho assim, ó, ele esteja meio ocupado, vai ficar parecendo o espaço. Pode ser que tenha maciante de roupa, garrafinha de revissorante, garrafinha que você tiver. Eu vou fazer primeiro com o copo de Rokult, tá certo? Aqui, ó, eu tenho um que eu vou cortar primeiro. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Vai ficar assim, tá? Depois que eu cortei essa parte, o que nós vamos precisar? Tem um papel mais firme, tá vendo? Aqui é um papel, uma capa de um caderno. Ou você pode utilizar um papelão, ou um papel mais firme assim. Eu vou desenhar, ó, vou pegar o copinho, voltou aqui, ó, tá vendo? Vou pegar, vou fazer primeiro colado, primeiro a volta assar, ó, tá vendo? O copinho, depois que eu fiz isso, eu vou passear aqui de novo, ó. Ó, vou botar continuidade e vou dançar de novo. Só que essa parte eu vou puxar um pouquinho, vai ficar que nem o acento, tá certo? Eu vou passar a caneta pra vocês verem melhor. Ó, ó, eu passei o lápis, agora, tá vendo? Vou passar a outra parte. Vai ficar assim. Agora, o acento do banheiro tem um meio onde a pessoa acenta. Você vai medir um centímetro, mais ou menos, vou passear de olho aqui, mas, ó, vai passear aqui, ó. Ó, uma meia lua, ó, vai ficar assim. Vai ficar igual o acento do banheiro, tá vendo? Depois que você fez isso, você vai pegar a tesoura e vai, ó, recortar. Esse papel mais firme é até melhor pra você, pra ser feito, ó, tá? Esse aqui é o papel mole, porque a tampa tem que ser firme pra poder fazer, ó, tá vendo, ó? Agora, você vai botar aqui o meio, ó. Você pode botar assim, que fica mais fácil, ó. Ó. E botar o meio. Ó, vendo? Bom, foi assim. Aqui, essa parte do faço, se for de outra cor, você pode mandar a criança pintar com o tetinho, com o pincel, assim como a tampa. A tampa pode ser da cor que a criança quiser. Aqui, você vai, ó, firmar, vai tampar. Vai passar a cor aqui nessa parte, ó. Eu vou passar essa daqui, mas vai ser a cor que você quiser, tá bom? Você passa, ó, na lateral. Ó. Tá vendo, ó? E vai, ó, firmar a tampinha do banheiro, ó. Que vai ficar assim, tá certo? Aqui, você vai descecar uns minutinhos, para que a criança venha brincar. Eu vou pegar a outra que só tá feita, para a gente poder mostrar como que a criança vai brincar. Se você quiser vaciar o banheiro todo, você pode vaciar assim, ó, que nem eu fiz. Para a criança, tanto menino como menina, o menino, eu peguei um bonequinho, que eu acho que é até melhor para um menino, ó. Um bonequinho de luta, qualquer coisa, e colocar no banheiro. Aí, vai e coloca na faquinha. Para as meninas, pode ser a bonequinha que ela tem em casa, ó. Uma bonequinha. Você vai ensinar a criança a tecer a roupinha da bonequinha. E, ó, vai colocar no banheiro, ó. Vai levantar o assento e vai colocar a bonequinha no banheiro. Nesse momento, você, mamãe e papai, vai convidar a criança a usar o banheiro também. Você pode ensinar que a criança tem que usar o rolo de papel estiênico, quanto termina, ó. Agora, você pode fazer os rolinhos e dá para a criança limpar o bonequinho também. Espero que todos tenham gostado. Uma ótima dificuldade a todos. E aí Legenda Adriana Zanotto